Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá instalar o Cileu no iOS 13.5 com o Jailbreak. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá! Vamos com o vídeo! Bora! Bom gente, primeiro de tudo eu queria falar para vocês que vocês deixaram várias sugestões lá para eu fazer para tirar os problemas que eu estou tendo com o Jailbreak. Eu tentei várias, eu inclusive restaurei o meu iPhone e não adiantou nada. Que merda! Pois é, os problemas quando eu entro nos ajustes e clico lá, vou lá clicar no Jailbreak para entrar em alguma configuração como o Flame, como o Tweet Compatível e continuam os mesmos. Bom, mas vamos aqui como instalar a loja de aplicativos Cileu. Ela é uma alternativa ao Cidia, né? É um pouquinho mais moderno, dá para ver que tem uma agilidade melhor. Eu, como eu falei para vocês, sempre usei o Cidia, mas estou considerando agora o Zero Cileu, por exemplo. Então vamos lá instalar ela agora no meu iPhone. Vamos lá! Bom, aqui como eu falei para vocês, meu iPhone totalmente restaurado. Tem quase aplicativo nenhum aqui. Vamos entrar aqui em configurações ou ajustes, né? Ah, eu queria mostrar para vocês também a saúde da minha bateria depois de restaurar o meu iPhone. Continua a mesma coisa, 90% aí. E aqui eu já tenho instalado o Tweet Compatível, ele continua com o mesmo problema no Preferences Bundle. Isso aqui eu já tenho até o AppSync, vou mostrar para vocês aí. Ó, AppList instalado, AppSync instalado, tudo instalado e não funciona. O que voltou a funcionar foi o ReproVision. Então podem instalar o ReproVision, ainda mais se vocês tiverem restaurado o seu iPhone. Está funcionando aqui, está com a Outdoor e com o Uncover. O que eu fiz? Além de restaurar o iPhone, né? Eu vim aqui nessa opção que tem a lupinha aqui embaixo, vim aqui em Menage Certificates, apertei em Revoke todos os certificados, depois eu voltei aqui, entrei no aplicativo e apertei aqui em Sign In e ele atualizou tudo direitinho e conseguiu entrar com sucesso. Então o ReproVision está funcionando, não vou precisar renovar nem a Outdoor nem o Uncover. Bom, agora vamos lá instalar o Cileo. O que você faz? Você vem aqui no Cidia, vai nas Apples aqui ou nas fontes, editar e adicionar. Aí você tem que adicionar repo.getcileo.app. Aí adicionar fontes. As letrinhas vão ficar aparecendo aí. Tem que esperar um pouquinho, né? Até aparecer aqui e voltar para o Cidia. Pronto, apareceu aqui o voltar para o Cidia. Aí está aparecendo aqui embaixo já a Repro do Cileo. Cileo CheckRain, mas ele também é compatível com o Uncover. Vou mostrar aqui para vocês. Entra aqui no próprio Cileo. Aí você vem aqui em cima em todos os pacotes e vai instalar Cileo Prep CheckRain. Isso aqui também funciona para o Cover. Instalando, confirmar. Ele vai pedir aqui atualizações. Aí você aperta em atualizações completa. Confirmar de novo. Pronto, agora é só apertar aqui reiniciar Springboard. E aqui já está o Cileo. Como você pode ver, o Cidia não vai funcionar. O Cidia não funciona. Aí você está aqui com o seu Cileo funcionando de boa. Não tem nenhuma atualização disponível. Tudo direitinho. E aqui no Cileo é o seguinte. Você vem aqui em Flame. Quero instalar o Flame. Você vê que é uma pegada toda diferente com cores, ícones, né? Tudo diferente. Aqui embaixo, olha. Parece até mais leve o Cileo do que o Cidia, né? Eu estou aqui em Get Flame. Ele pede aqui para confirmar os dois pacotes. Confirmar. Ele já deixa o botão aqui para você apertar em Restart Springboard. Pronto, Flame instalado. Aí você vem aqui em Configurações. Vai descendo até achar o Flame aqui. Que vai estar com o mesmo erro do Preferences Bundle. Fazer o quê, né? Tem que esperar alguma atualização para melhorar isso aí. Bom, aqui está o Cileo funcionando direitinho. Como vocês podem ver, ele é um pouquinho mais moderno do que o Cidia, né? Aliás, um tanto quanto mais moderno, creio eu. Mas é basicamente a mesma coisa. A Repos aqui. Aqui tem notícias, né? News, algumas coisas assim. E os seus pacotes instalados aqui para você procurar um novo tweak. Aí você quer fazer o Cidia voltar a funcionar. Ó, o Cidia até desapareceu aqui agora. Você quer fazer o Cidia voltar. Vem aqui em Cileo. Nas suas Repos. Repos do Cileo mesmo aqui. Está aqui, ó. Cidia Installer. Clicou aqui. Clicou em Get. Um pacote aqui embaixo. Você tem que clicar aqui e confirmar. Aí você sai e o Cidia já voltou para cá. E está funcionando direitinho, ó. Perfeitamente. Tudo em ordem e funcionando. Agora é o Cileo uma opção aqui que você tem, caso você não queira usar o Cidia. Ou você pode até usar os dois. Bom, mas aí eu quero desinstalar o Cileo e o Cidia. É só entrar no Uncover, Restore RootFS. E aí, como você pode ver, desinstalou o Cileo e também desinstalou o Cidia. E é isso aí, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! Eu vou testar o Cileo agora porque eu gostei mais do Cileo. Eu achei ele mais leve, mais fluido e tal. Vou passar a usar o Cileo. Até a próxima. Fui! Fui!